Estamos aqui com o Taigan, infelizmente, infelizmente eu ainda estou com problemas graves de conexão, a gente está tentando resolver. Para não ficar sem conteúdo nem aqui no YouTube, nem nas lives, eu estou analisando as outras pessoas jogando. Quer ter seu vídeo analisado? Bola na live de manhã. Esses dias, eu quero fazer isso de um quadro aqui no canal, algo que eu queria faz um tempinho, quem sabe agora não foi Deus, o Todo-Poderoso, que fez minha internet ficar legada, o tanto problema que ele tem para resolver. Vou forçar esse quadro agora, o Laponálise está de volta. E agora com o meu convidado, o Taigan. Boa noite. A gente vai analisar aqui a partida do CanecFake, um Ghost barra Sniper muito conhecido nas lives. E agora a vitória, né? Todo Sniper ele quer atenção e aí a vitória. Finalmente, os snipers venceram e conseguiram. Mas agora é a nossa oportunidade de humilhá-lo profundamente. Não, não, não. Então, aí seria o Tainálise. Aí seria o Tainálise. O Laponálise não tem humilhação, tem zoação? É imparcial. Imparcial. Poxa, alguém não quer ser atorlolol não e digitar tipo, caraca, Lapousa, eu não subo de ela por causa de troll. E aí o editor bota essa mensagem e Lapousa fala, ó, vou mandar uma pt sua para analisar seus erros e te fazer melhorar. Aí daí, bom vídeo. Não, isso dá para fazer, isso dá para fazer. Inclusive dá para pegar essa parte daqui porque aí está mais engraçado. Então, faz o seguinte, vamos analisar o Kinect Fake agora, vamos analisar um Diamante, vamos analisar um Esmeralda e vamos analisar um Sub. Pode ser? Mas aí, eu acho que é redundante falar que vai analisar um Esmeralda e o Diamante falar um Sub, porque todos já são. E vamos começar a Lapunálise de um Sniper extremamente conhecido e é o Kinect Fake, ele vai jogar de Renga? Ah, ele está com a Renga Top, ah, acabou, acabou. Ele está, vamos primeiro analisar a composição aqui, Tainálise. A gente tem uma composição, vou afastar aqui, a tela não vai sair dele, tá? Ó, top, impossível a Kio ganhar. Ah, vamos lá. Ele está na composição de Renga, Yasu, Nami, Kio e Draven. Ele tem um early game bom na bot lane, ele tem uma end condition muito boa com o Yasu. Ah, e ele tem uma Kio que vai sofrer muita pressão. Ah, que vai sofrer muita pressão aqui no bot. A Tristana já pegou a primeira kill, já é complicado. Enquanto isso, ele está numa rotação simples. A gente vai focar no Kinect, tá? Ele começou... Ele começou o Red. Red padrão. Red padrãozinho. Vai esmartar o Red? Esmartou o Red, tranquilo. Já foi pra Galinhas, então ele basicamente disse que não vai pra Kio. Cara, eu não dei honesto com você. Se a Handuin fosse um item decente, contra a comp dele era muito boa. Porque tem literalmente três críticos. O Thresh fazia e ficava imortal. Então, a Handuin foi bufada no último patch, né? Foi bufada. Você acha que uma troca fazer é ruim? É, né? Dá muita vida. De quarto item não seria ruim. A Kio, ela é AP ou ela é B? Ela é AP, né? A Kio, ela está fazendo AP. Está fazendo AP. Tá, mas se não estivesse fazendo, desinstala o jogo, né? É, maluca, né? Sim. Ele está fazendo, ele está adiantando bem o próximo campo que ele está fazendo, né? Que é, toda vez que você está fazendo o campo da Jungle, você já vai indo para o próximo campo que você está fazendo. Pode parecer pouco, mas dá uma puta vantagem. Primeiro tanque aqui no mid. Só que ele ainda não está nível 5. Mas ainda não tem, não. Opa, deu flash terceira. Feitou um flash da Vex, não é tão ruim. Ele poderia jogar para essa topside aqui, sabendo que o Atrox sempre vai estar empurrado, né? Eu não gosto da derrotação dele. Eu tenho que ser sincero aqui. Forçou o flash da Vex? Forçou. Mas ele clenou o top, desceu e voltou para o golem, e o sapo não foi feito. Então, o clear dele não foi muito bom. É. Eu teria clenado de baixo para cima, e daria a compra aqui agora. Teria feito todos os campos. É, pode ser. É, pode ser. Ele poderia também ter feito, se ele quisesse fazer isso, ele poderia ter começado o galinha aí do red, pedras e o aronguejo top. De top, aronguejo top, depois de cima. Ele pode tentar um gank no Atrox que estaria avançado. Mas aí gankar um kill cedo é pedir para nada acontecer. Ou então, ó, o que é que ele deveria ter feito? Depois que ele ir com o mid, em vez dele ir para o golem, ele deveria ter ido para o sapo. Porque agora vai nascer a galinha dele. Tá vendo ali, ó? Nasceu. Aí agora, ele fazia o sapo que teria feito, ele daria recal, iria para topside, e clenaria galinha, golem, que estaria perto, e estaria para dar uma compra para a Kayle. O clear dele não foi muito otimizado, não. É. Mas também deu uma desgraçada, que ele não conseguiu pegar... Opa, olha aqui o gank. Não tem visão da Atrox. Ou tem? Ele viu ela dando recal. Ah, tá. O melhor gank que ele tem... O melhor gank que ele tem aqui é na bot lane, por isso que eu pareço. Porque... O máximo no top. Ele não tem nenhum outro setup, entendeu? O top talvez tenha um setup, porque o Atrox vai estar aí na torre, mas se não tiver, ele só usa o second hand, então. Não tem como gankar uma Atrox. É... Foi um... Não sei como é que foi o draft, mas foi um pick complicado de hand aqui. Ele não tem setup nenhum. Qual pick você colocaria no lugar do Hangar? O Kong. Ele setaria... Ele setaria pro... Suu... Teria uma facilidade muito grande. Sim, sim. A equipe dele não precisa de dan. É. É Yasuo, Kayle e Driven. É só uma front line. Opa, Yasuo já morreu lá no mid. Yasuo contra Vex. É complicado. Cada pick ele dá, Vex pega passiva. É. Ó, a Kayle... A Kayle tá... Um belo bait, um belo bait. Um belo bait. Ah, nice, nice, nice. Belo cover, um belo cover. Eu acho que ele poderia ter feito isso desde o começo do jogo. Acho que ele poderia estar com duas kills já. E a Kayle iria crescer. Ele poderia... Eu acho que kill não, mas ele poderia ter forçado o Summon do Atrox. É porque, querendo ou não, a Kayle é um pouco de win condition, porque tem três críticos contra a Trash, que faz a doente. Não, é uma... A condição de vitória que ele tem aqui é Kayle e Yasuo. Ó, isso aí pode ser um pouco troll. Isso aí é... Isso aí... Não, foi muito troll. Porque ele dá um invade... Ele até garante, mas ele dá um invade... Sem pressão. Ele tira a Kayle da Lane pra estar farmando. Entendeu? Ok. Pelo menos ele pegou. Ele não tinha informação do Graves, ou ele tinha informação do Graves no bot? Ih, pingou que vai Dragon e já tá errado. Com o Kayle? O Aralto é tão... Não, com... O Aralto é tão, né? Também. Cadê que fake? Vai pro Aralto, meu filho. Só tá... Ó, todo mundo bote. O AQ... Não, não. Ele deu o reset super errado aqui. Nossa, velho. Se ele vai Aralto, aí ele pega Aralto. Mata o Aralto. É, vamos ver se ele vai roubar, né? Tem sempre a chance de roubar. Se roubar, o gênio da estratégia, né? Não tem como. Ou tem? Eles vão ganhar... Não, e vocês ganham isso aí? Ele matou. É, gênio da estratégia. Matou o Graves. O time preferiu voltar à luta... E pegar no Dragão. Mas aí foi erro do time adversário. Ok. Que parou de bater no Dragon e virou pra uma luta contra a Draven Rengar no início do jogo. Nossa. Ele jogou bem, tá? Ele focou bem, pelo menos. Mas na luta ele focou super bem, focou no objetivo e tal. Cara, eu não consegui ver se vai dar um certo pra ele, mas deu certo, aparentemente. É, deu certo. Porque o time adversário trollou demais, cara. Era só o Graves continuar batendo no Dragon e que acabava rápido. Bom, agora numa composição que era pra estar atrás, tá na frente. Mais um moleque aqui no meio. Não é moleque igual, né? Agora ele tá muito forte. Ninguém tem cut healing lá. Não tem como parar com a Naminga. É literalmente, ninguém corta a cura do Rengar. O Rengar só bate, 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 bate. Ó, o Kanek fake. Focou no objetivo de novo, não foi atrás aqui no Graves. Vamos ver onde é que ele vai soltar esse Aralto, né? Ele tem 30 segundos só Aralto. Se eu fosse ele, eu ia top e já tava pra Kayle ali. Mas Mid não é ruim, não. Olha, se eu fosse a Nami também, eu teria empurrado aí pra dar o Aralto. Não, mas foi um belo Aralto, foi um belo Aralto. Não, foi bom, ela... Não, não, a Nami jogou bem, Nami jogou bem. Matou a... Matou? Não, ela matou. Assim, aqui o erro foi da Nami, né? Não foi... Eu usaria tranquilamente esse Aralto no Yasuo. Tanto faz se ele usasse no Yasuo ou na... Ou na Kayle, tá? Cara, não gostei do A... A situação não foi muito boa. Tipo, dividiu o Brick pra 3, não levou a torre. Tipo, não foi bom. Mas a culpa não foi dele. É, a culpa não foi dele. A culpa não foi dele. Mas o Aralto não foi bom no geral. Ele empijou na Voro já? Ele tá indo pra trindade de primeiro item. Geralmente você faz na Voro de primeiro item pra Rangatone ou tá errado? Eu não sei. Eu só sei que a build de Salabaram é trindade na Voro e essa dele, tá? Enfim, de qualquer forma, eu não vou analisar a build porque eu não somo no Rangatone. Eu tô analisando o macro dele, tá? E fora a primeira rotação ruim, tá indo bem. Tá indo mal não. Tá. Se você analisar de longe, a play do dragão não foi tão ruim. Não, não foi. E aço, não. O problema é que ele chegou, ele chegou muito a atrasar no dragão, né? É, sim. Mas mesmo que eles convencessem o Drake, eles iam ganhar a luta e pegar o Aralto. Então acabou que foi tão ruim. O problema é que se o time ele vai saber que vai ser deputado bem, não ia ter nem luta, pai. O Grace ficava no pitch, deixava atrás dele. É, não ia ter nem luta. 3 da Lanterna, é verdade. De fato. Agora ele tá... Não acho que foi um bom engage aqui dele, mas acabou dando banho porque tinha 4 aqui. Belo follow-up do time. Uma dúvida, eu acho que foi a Nami ou foi o Yasuo? Foi a Nami, né? Acho que foi a Nami. Foi a Nami, acho que foi a Nami. Não, não, ela tá de útil ainda. Foi bom, né? Talvez. Enfim. O Nami foi um pico muito bom. Uma coisa que ele tá fazendo bem, se não tem nada pra fazer no mapa, ele tá dando um recalto. Isso é bom. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. E eu ainda prefiro que ele farmasse mais a jungle. Ele tá deixando muito campo parado, tipo, com essa galinha, o sapo ali. Ah! É, deram a sorrência do outro lado. É... Não acho que vai dar vídeo, mas vamos juntar esse com o próximo. Pode ser, né? Vamos juntar esse com o próximo. Eu, particularmente, não curti tanto a primeira rotação dele, porém, ele demonstrou ter muito conhecimento do campeão, conseguiu spikar bem no jungle adversário naquela primeira luta. Percebeu que dava pra vencer a primeira luta no Dragon, só que aquilo ali foi uma jogada arriscada. Deu certo? Excelente. Mas se desse errado. E se o Dragon já tivesse feito e o time adversário recuado? É complicado vocês arriscar dessa forma. Ele deu um reset errado antes do primeiro Dragon, mas deu bom a luta. Perfeito. Mas muito mais demérito do time adversário do que uma boa ideia. Fora isso, itemizou bem, rotacionou, focou bem no Arauto, usando o Arauto em cima do Yasu. Eu teria usado o Arauto em cima do Yasu ou em cima da Kayle pra acelerar o personagem. Ignorou a bot lane que tava jogando mal, é isso mesmo que tem que se fazer de jungle. De jungle você não tenta recuperar jogo dos outros, tá? De jungle você não recupera jogo dos outros. Você melhora jogo de quem tá jogando bem. Tá jogando mal? Se vira. Por quê? Se você tá jogando mal na lane, nada adianta dar recurso pra quem já tá jogando mal. Joga pra quem tá jogando bem. Ou quem pode ter mais potencial. E a condição de vitória? O Yasu e a Kayle, o Draven não escala bem. A condição de vitória era o mid top, reconheceu a condição de vitória. Jogou bem pra esses dois. Muito mais pontos positivos do que negativos. A única coisa é que a Call of Dragon não foi a coisa mais inteligente do mundo. Podia ter dado muito errado. Muito errado. Mas deu bom, né? Bom, foi bom. Deu pra perceber que... Ele que editou o ritmo de jogo, né? O top, ele matou a Trox. Ele pegou o dragão lá, matou os caras. Depois ele foi mid e matou de novo. Sim, sim. E o Yasu e o cara ainda não foi solado, né? Ele começou o jogo 0-1. E a Kayle também 0-1. Gostosa. Então, ele mesmo com o time... Foi completamente a MVP da partida. Não tem... Não tem decisão. Jogou bem. Ele morreu então também. Eu daria nota 8. Eu daria nota 8 nessa partida. De 0 a 10 eu vou de 5. 5? Caralho. Muito exigente. 7,6. 8? 8 porque é o Konec Fake menos 3 porque é o Konec Fake. Tá certo. Então é isso, gente. Quer ter sua partida analisada? Brincadeira, né? Quer ter sua partida analisada? Colou na live. Anala lá pro análise. Vai acontecer mais frequentemente. Eu quero lançar pelo menos um vídeo desse por semana. Agora a gente vai lançar mais porque eu tô tendo problemas de internet. Tá? Então eu não estou conseguindo jogar. Estou analisando quem pode. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Diz tchau, Taio. Tchau, galera. Não esquece de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e se tornar membro. Me ajuda demais. Ok? Membros vão ter vantagens, por exemplo, na Lapunalus. A partir das próximas. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.